Lá na frente tem um Xantungossauro, eu tô seguindo ele aqui, ele não me viu ainda. Tô indo bem na manha. Não quero assustar o meliante, porque eu quero pegar ele desprevenido. Tudo bem que é um Xantungossauro e eu sou um mísero acro, a minha chance de vitória é quase nula. Acertou, miserável! O bom é que eu também não tô com fome, então eu posso simplesmente ir seguindo até a gente ficar com fome e eu quiser caçar esse Xantunguinha. Vamos indo, cadê o Xantunga? Caraca, ah não, tá ali ó. Ó, não tô olhando pra trás. Tá olhando em volta pra ver se acha outro Xantunga. Desculpa aí, Xantungão, mas a gente tá sozinho aqui, porque eu não escutei nada. Então só tem eu e tu, rapaz. Ó, tá dando grito, tentando localizar um Xantinho. Ó, não me viu. Pera aí, esse Xant é adulto? Ah, me viu agora. Ah, velho, toda minha camuflai me ameaçou. Não vou fazer nada, só vou olhar pra ele. Ah não, é uma fêmea? É uma fêmea Xantunga? O que uma donzela está fazendo no deserto sozinha? Não interessa pra você, palhaço. Eu acho que ela tá indo em direção ao laguinho que tem aqui na frente. Ah, agora que me viu eu vou dar um grito. Aí. Deu uma localização aqui. Se eu não me engano, aqui ó, bem aqui, tem um oásis. Lá do outro lado também tem. Então provavelmente ela tá indo ali tomar água. Ó, escutaram isso? Não. Opa, eu acho que era... Caraca, vem pra cima de mim. Calma, Xant. Calminha aí. Não seja agressiva, tá na TPM? Caraca, eu tava de boa aqui. Agora ela... Ó, ela tá suspeita. Ah, eu vou mandar amizade. Senão ela vai ficar me perseguindo. Ó, agressiva. Tá agressiva, tá agressiva. Não quer papo. Tá, será que eu vou pro outro oásis então? Vamos deixar essa Xantunguinha aí? Não, vamos seguir ela. Vamos seguir. Ó, já tá ficando silencioso agora. Nossos passos estão ninjas. Não dá pra escutar nada. E ela tá indo, tá indo pra estrada. Vou ir na frente. Ó, de novo escutei. Eu acho que na real é um Baryonyx. Será que é um Bary? Ó, a Xant tá correndo ali, ok. Tá, eu vou descer aqui, ó. Mas pelo que eu tô vendo, não tem nada. Tá um deserto mesmo. Eita. Ai, que susto. Deu barulho das nossas pegadas agora. COVARDE! Tá, o Xantunguinha tá indo ali tomar água, ok. E eu vou olhar pra ver o que esse Baryonyx tá fazendo. Escutei os gritinhos dele. Deve tá assustado. Deve ter algum predador ali aqui. Ó, grudido de novo. Na real não deveria ter corrido, né. Agora eu tô cansado. Ali, ó. Olha só. É o Sucumimo. Não é um Baryonyx. E eu achando que era um Baryonyx. Errou. Tá, o Xantunguinha tá tomando água dele ali. Bem tranquilo, na estradinha. Opa! Então temos aí um Sucumão. A gente pode tentar pegar, ó. Tá tomando água ali. Ó, bem na manha. Bem na dele. Já me viu também? Olha só. Bem na hora ele me ameaçou. Legal! Começar de novo. O que tu quer, Sucumão? Aqui pra ti, ó. Se vir pra cima, eu tô mordo. Só não vou pra cima agora, porque eu tenho que descansar um pouquinho. Vai. Deitei. Mas ele tá agachadinho ali. Pelo que eu tô vendo, não tem outro Sucumimos. É só ele. Pelo que parece. Também não tem ninho, então... Pelo menos eu não tô enxergando. Só se tiver no meio do mato. Não tô vendo nenhuma carcaça também. O que o cara tá fazendo aí sozinho? Ah, provavelmente ele tava gritando pra atrair, obviamente, algum... Algum predador pequeno. Mas acabou me atraindo aqui, ó. Sucumão. Então ele não para de olhar pra mim. Será que ele vai me pegar? Ah, não, Sucumão. Vai tentar mesmo? Ameaça o meu... Tá vindo! Oh! Ah, toma! Acertei. Ah, já era. Olha o Xunto Gonçalo lá atrás. Lá atrás do Sucumimos. Ai! Caraca, que susto, velho. Eu achei que ele tinha fugido. Toma. Toma. Cara, eu tô bem debô aqui. Tô bem debô, Sucumão. Pode sair. Pode ir embora. Pode sair daqui. Ah, vai sair correndo mesmo. Sai, pode sair, cara. Ih, tá vindo, tá vindo. Caraca, tá vindo. Tá um pra cima, então. Eu acho que ele tá cansado também. É, ele tá cansado. Não, tá correndo. Vem, rapaz. Caraca, é forte? Mas eu ainda tô... Tela 1, recém. Debo. Aí, ó. Caiu. Ia desistir. Vocês viram que ele ia dar uma fugidinha agora e ir embora? Mas não conseguiu. O cara tentou me ca... Ele deveria tá muito desesperado, sério. Deveria tá muito desesperado. Ele tentou dar umas fugidas ali, mas achou que eu tava... Tipo, como dá pra ver na minha pele aqui, ó. Que eu tô bem ferido. Ele deve ter achado que eu tava caindo já. Então, tentou de novo. Mas foi feio. E o Chantungoçauro lá em cima, ó. Olhando tudo. Deu um grito agora. Valeu. Vamos comemorar a Chant. Não precisei te caçar. Até parece que eu ia sobreviver, né? E, rapaz. Tá vindo o Baryonyx lá, ó. Agora sim é o Baryonyx. Correndo ali. E tá indo em direção ao Chantunga. Ninguém mandou gritar aí, Chantunga. Agora tem um Barry atrás de ti. Não que o Barry vai fazer alguma coisa, né? Ó, botou pra correr o Chant. O Chant lá em cima, dando cabeçada no Barry. É o Barry maluco. Ah, provavelmente o Barry tava aqui. Por isso que eu escutei Barry antes. Pode ser que tenha sido isso mesmo. O Barry tava aqui. Aí o sucumiu e afastou o Baryonyx. Que tá vindo na minha direção agora. Que isso, cara? Sai daqui. Toma. Já era. Cara, dei uma ou duas mordidas. E o Barry faleceu. Ai, cara. Sai o Sagramento. Se eu não vou conseguir me recuperar. Com o vinho cheio de coisa atacando a gente. Aí, pronto. Deitei do lado. Agora a gente recupera. Doido Sagramento. E tela quase, quase indo pra três. Olha só a Chantunguinha. Tá aqui perto agora, tomando água. Bem de boas. Aqui próximo de mim. Agora a gente é brother. Você é maluco? Eu tô viajando. Mandou amizade. Ó. Mandou um grunhido. Ah, me aceitou. Me perdoou. Dei tentar atacar ela. Na verdade, eu nem tentei atacar. Ela que tentou me atacar. Oi. Caraca. Meio pra cima de mim. E agora eu já tô bem aqui, ó. Como vocês podem ver, eu tô curadaço. Na verdade, ainda falta, né. Na verdade, eu me curar. Eu só me curei de Sagramento. Pra falar a verdade. Mas a gente tá bem agora. Eu escutei um herreira e também escutei austro-raptores por aqui. Então talvez a gente tenha alguma visitinha de austro-raptores. Porque os austro-raptores estavam mais perto. Ah não. Ah não, é herreira. Ali, ó. Falei que tinha escutado? Tá correndo ali, ó. Tá indo tomar água humilhante, eu acho. Tá, mas eu tô de olho naquele Chantunguinha. Chantunguinha. Chantunguinha tá correndo pra lá e pra cá. Uns grunhidos procurando aí numa família. Coitada. Peraí, deixa eu tomar água aqui que eu vou precisar. É aqui, ó. Vamos. Cara, o bom é que a gente pode tomar banho, ó. Tô com o amufladão aqui, ó. Semi-aquático agora. Esse cara é mais engraçado. Tem tanto caça. Oh, o herreira aqui, ó. Eeeh. Qual é que... O herreira aqui. Que isso? Tentando furtar minhas carcaças. Ah, tá mandando amizade. Ah, meu coração é muito mole. Mandar amizade também. Pode comer, ó. Vou deitar até. Que lindo, cara. Tá se aproximando. Mandar amizade de novo. Vou deitar pra mostrar que eu não quero atacar. Aí, tá comendo. Tudo bem que tá comendo a areia, na verdade, né. Mas... Tudo bem. É a dieta dele. Chantunga voltou lá pra sua colina. Dando uns gritos. Opa. Vou dar amizade também aqui. Pode ir, herreira. Tá livre. Traga o seu amigo austro. Isso se tu não capturou ele antes. O que pode ter acontecido, na verdade. Eu nem consegui tomar água. Tô tentando aqui e nada até agora. Ué, cara. Acho que é aqui. Aqui, ó. Perfeito. Aí. Finalmente posso saciar a minha sede. É que, tipo, alguns lugares aqui deste laguinho estão poluídos. Então, não dá pra tomar água. Você pode ver que essa água é meio verde também, né. Então... O Chantunga tá lá ainda? Tá. Ok. Não preocupo com o Chantunga. A senhora é a Chantunga. Agora a gente volta a deitar aqui. E descansar. O herreira sumiu. Não sei pra onde ele foi. Ó. Ah, é o Chant. Achei que era outro Chant. Infelizmente. Infelizmente. A nossa parceirinha ali, Chantungossauro, foi embora. Tô ouvindo só uns gritos aqui de Anquilosauro, Galimimus, Herreirasauro também. A propósito, tem um Galimimus ali. Tava tomando água e eu acabei assustando. De monstro. Coitadinha. Vamos subir correndo aqui, ó. Vamos tentar ir pro outro oásis. Será que a gente consegue? Segue a estradinha, né, claro. Eu ainda tô bem machucado. Não consegui me recuperar direito. Demorando aí pra se recuperar, tá louco. Eu também vou... Na verdade, eu não vou ficar na estrada porque é perigoso. Vai que tem alguns dinossauros chegando, né. A gente vai dar de cara com eles. Então eu vou fazer o seguinte. Vou ir pelo lado aqui, ó. Constante da estratégia agora. Vamos ficar bem atrás do morrinho aqui da colina. Se eu não me engano, é lá, ó. Lá tá o oásis. É só seguir a estradinha. Eu sei mais ou menos pra onde é. E ó o Galimimus ali. Coitado, Galimus. Onde é que eu tô? O Galimimus ali desesperado achando que eu vou perseguir ele, coitado. Mas tô na minha. Mandar amizade até. Eu vi a cabecinha dele passando correndo ali. Agora ele tá indo em direção... Ó. Desceu. Ó, mandou amizade ali. Ah, mandou umas amizadezinhas. Tem sorte que eu já tô cheião. Tô bem aqui também de cedo, tranquilo. Vou dar uma coidinha a mais agora. Cara, o problema é que na verdade eu deveria deitar e descansar. Sério. Não deveria tá andando assim aleatoriamente. Entendo. Então vamos fazer o seguinte. Em vez da gente ir em direção ao oásis, vamos mais ou menos voltar da onde a gente tava antes, bem no começo. Voltar às origens. E ficar ali mesmo descansando. Ali, ó. A minha casa é no meio daqueles morros ali, daquela montanha. Bem ali no meio. Vamos onde queremos. É quando a gente ficar com sede, com fome, a gente vai pro oásis aqui do lado. Claro, tem que ter sorte também pra ver se a gente vai conseguir achar algum dinossauro. Mas eu ia ficar morando por aqui mesmo. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a vocês. Tudo de bom. Muito obrigado. Valeu a todos. Até mais. E tchau. Fui. O Galimimus tá me seguindo? Não, não tá seguindo, não. Acho que ele tava. É aqui que eu moro, ó. Bem-vindo à minha casa. Querida, cheguei. Querida, cheguei. Valeu, fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí